Música Os municípios alagoanos vão poder contar com uma nova rede de monitoramento meteorológico e hidrográfico composta por 60 novas estações. O vice-governador do estado, Ronaldo Lessa, assinou nesta quarta-feira a autorização para a instalação dos novos equipamentos em um evento de planejamento e projeção para o período chuvoso de 2023. Com os novos equipamentos, Alagoas passará a ser o primeiro estado do Brasil com 100% de monitoramento de todo o seu território. Os 102 municípios do estado estarão cobertos. Segundo o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Gino César, o investimento foi de 1 milhão e 700 mil reais e os municípios que ainda não contam com os equipamentos começarão a ser beneficiados. Música 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 Música